Boa tarde, aqui o Sala Matheus de Imposto, do canal Siquetó. Recentemente, um embaixador da Alemanha no Brasil, na Deutsche Welle, ele falou o seguinte, olha, no Brasil se tem uma discussão sobre se o nazismo é ou não é de direita. Na Alemanha, todo mundo confirma e comprova, existe um consenso, ninguém discute que o nazismo é de direita. Em primeiro lugar, isso não é verdade. O Olavo, como o próprio Olavo de Carvalho, apesar do que se possa falar contra ele, ele numerou uma série de autores alemães que consideram que o nazismo não é de direita. Por exemplo, Kiener Kledur, Ludwig von Mises, etc, etc, etc. Autores que o embaixador da Alemanha não conhece. Erich Weig, ele... Por que ele não conhece? Veja, eu já tratei aqui do tema, se o nazismo é ou não é de direita, aqui não sequer não, tem um vídeo a respeito disso que eu vou deixar, inclusive, na descrição. Na descrição. Agora, por que esse embaixador não conhece? Veja, isso é um tema mais complicado. A Alemanha, como todos nós sabemos, passou pelo nazismo, né? Acontece que a academia alemã passou por uma onda de desnazificação. Ou seja, os grandes eruditos que eram nazistas foram removidos nas suas cátedras. E os que eram, e os membros da resistência, que foram anti-nazistas, foram todos para os Estados Unidos. Ou seja, quem restou? Em grande parte, não totalmente, restaram moleques. Restaram intelectuais, fracos. Restaram intelectuais. E aí a coisa piora ainda mais com o quê? Com o frame gerado no maio de 68. Acontece que o maio de 68, o processo que leva a ele, começa na Alemanha, e vem depois para a França. Que um alemão chamado Daniel Kornbenig, que hoje é prefeito de Stuttgart, o leva para a França. Leva para Sorbonne. Antes, os alemães fizeram uma revolta que culminou na revogação de várias tradições da Academia Germânica. Por exemplo, hoje em dia, na Alemanha, você não usa mais beca. É proibido você usar beca. Vários professores foram removidos de suas cátedras, vários professores que tinham certo mérito. E, desde então, a Alemanha vem de Estado numa situação intelectual decadente. não é tão decadente como na situação intelectual do Brasil, mas ela vem se tornando, vem entrando em Estado intelectual decadente. Por quê? Porque os notáveis alemães, por várias razões, em primeiro lugar, os notáveis alemães atuais, por causa desse mundanmonismo, estão todos idosos. Quase todo intelecto, grande intelectual alemã, tem mais de 80 anos. Quem diz não sou eu, é Wolfgang Sporn. Wolfgang Sporn. Filósofo alemã da Universidade de Constância. Quase todos têm mais de 80 anos. Axel Horner, Robert Sperman, o próprio Joseph Hatzinger, o próprio P16, Otfried Röf, deixa eu pensar aqui em outro nome, Karl Otto Apple faleceu recentemente, a Jürgen Habermas, que é um dos pais dessa desgraça toda. Veja bem, o Habermas ele substituiu dentro da academia germânica a procura pela verdade, a procura pelo consenso. É a pragmática formal, você deve procurar o consenso existente entre as pessoas. O pragmatismo tradicional, ele já tentava, ele já procurava, posso dizer, a verdade pelo útil. O Habermas procura a verdade, não é a verdade, ele procura apenas o consenso. O consenso que é o que embasa o processo democrático. O Habermas ele é o filósofo da costa da União Europeia, e da Alemanha em especial. Tanto que esse cidadão, esse embaixador, toda a argumentação dele baseia no que é a penal consenso. Não, que na Alemanha ninguém discute, ele fala que na Alemanha ninguém discute, mas ele não analisa nem o que é ser de esquerda, nem ser de direita, nem o que é o nazismo. São coisas que ele não discute, ou porque não sabe, ou porque não quer. A Alemanha, ela é uma situação triste, porque veja bem, você vê que na Alemanha você tinha o Sacro Império Romano Germânico, que você tinha várias entidades integrantes, vários estados feudais. Até o Bismarck, que foi um grande canaia, que diz que ele unificou a Alemanha, mas não, ele excluiu a Áustria da Alemanha, até ele respeitou uma coisa ainda. O lado feudal da sociedade alemã. No Império Alemão, você tinha ainda, o Reich de Bismarck, como eu prefiro chamar, você tinha ainda os vários estados integrantes, ainda estados feudais. Com a sua família real, você tinha o reino da Baviera, o reino da Saxônia, o reino de Bicotepé, o reino do Cadbá, etc, etc. Que eram estados vibrantes até então. Aí quando vem essa porcaria de República de Weimar, porque a Primeira Guerra Mundial foi o fim da nação alemã. Nação alemã, o fim do povo alemão. Áustria foi destruída totalmente, o Império Áustria Único, que era ainda o século Império Romano Germânio, que era quem, em alguma ordem, ainda que preservava uma dignidade maior, foi dissolvido. Os estados feudais foram transformados nos Lander, nos Lander, que perderam muito a sua autonomia. para complicar Adolf Hitler, depois ele vai assumir o poder. E por que ele assumiu o poder? Porque a República de Weimar, que tem uma Constituição assim chamada social, tão idolatrada aqui no Brasil, o caso social da Constituição de Weimar, que é uma das inspirações da Constituição de 88, foi uma Constituição falida, porque como é que você pode elogiar a Constituição que permite ou é incapaz de frear o surgimento de uma das ditaduras mais sangrentes e da mais sangrenta de todos os tempos? Hitler fez tudo sobre a Constituição de Weimar. aí você vê aqui uns anos da República de Weimar e foi o quê? Prostituição, muita droga, muita droga, não teria havido nazismo também se não fosse pelo uso endêmico de drogas ainda por que da população alemã. O povo drogada, charqueada, o filho Hitler era o salvador da pátria. Aí os soldados drogados iam para a guerra, mataram um monte de gente e ninguém sabia por quê. Por que você acha que o povo voltava da guerra sem saber nem o que tinha feito lá? Tudo drogado, meu irmão, tudo drogado. Aí quando o nazismo cai, é pior, por quê? É pior, não, não sou plástico, mas eu não tenho regime de genocídio, mas o que é que acontece? As populações alemãs do leste europeu são totalmente obliteradas, é feito um genocídio de proporções épicas nessa gente. Uuuh.